E esse conteúdo que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje são aquelas dicas que eu gostaria de ter escutado logo que eu saí da maternidade, sabe? Fala, meu povo! Daniel Cage aqui na área pra mais um vídeo. Dessa vez eu vou gravar um conteúdo diferenciado. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, da forma que eu vou falar hoje. E eu tava pensando aqui, pô, o dia dos pais tá chegando aí. E aí me veio na cabeça falar um pouco sobre paternidade. Eu tenho três filhos, pra quem não sabe. Um filho de 13, quase 14 anos, e duas meninas de 5. Então tem um pouquinho aí, né, já de bagagem, de aprendizado. E esse conteúdo que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje são aquelas dicas que eu gostaria de ter escutado logo que eu saí da maternidade, sabe? Lembrar que quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. A gente aprende muito, erra muito também. Então eu vou dar algumas dicas aí com essa experiência que eu tenho já de papai. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha com papais, com o futuro papai. Você que tá esperando aí um baby, ela daqui uns dias vai se tornar pai. Então manda pro maridão. Também curte o vídeo, deixa o seu like aí, tá? Isso é importante pra que o canal continue crescendo. Ativa a notificação, pra que você não clique de fora dos próximos vídeos, ok? Então chega de conversa e vamos lá pra 10 dicas de paternidade. E a primeira dica é esteja presente na vida do seu filho. Dedique tempo de qualidade pra ele, sabe? Muitas vezes a gente tá presente fisicamente, mas não tá disponível. Tá no celular ou tá com fone de ouvido, home office. E obviamente que estar de corpo presente não é a mesma coisa de estar olho no olho, conversando com o filho, enfim, dando atenção a ele. Então primeira dica é essa, esteja presente, porque nos dias de hoje a nossa atenção tá muito disputada e os nossos filhos precisam, ó, de olho no olho, desse tempo de qualidade, ok? A segunda dica é comunique-se com o seu filho, converse com ele, bata um papo, troca uma ideia, sabe? Isso é muito importante. Encoraje seu filho a expressar os seus sentimentos, seus pensamentos, que ele consiga falar. Lembrar que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então quanto mais cedo a gente treinar isso com os nossos filhos, né, conversar com eles. Sobretudo quando chega ali da escola, chega em casa, às vezes chega meio chateado, com algum problema na escola, né, não quer dividir, fica ali guardando pra ele, ou algum bullying que sofreu. Então tenha essa prática de sentar e conversar, né. Um momento que eu converso muito com os meus filhos é na ida pra escola e na volta. O carro ali, converso, às vezes eles mesmos pedem assim, meu pai, vamos desligar o som, vamos conversar. Eu já sei que ele tá querendo falar alguma coisa. Sobretudo meu filho, né, meu menino que é mais velho, tem 13 anos adolescente aí. Então eu converso muito com ele sobre a fase que ele tá passando, sobre as dificuldades, enfim. Sobre tudo, não tem, não tem que ter, eu acho que não tem que ter nenhum tipo de censura pra conversar com o seu filho. Então fale sobre condutas, fale sobre sexo, fale sobre os problemas do mundo, fale sobre tudo, sobre a família, sobre a sua relação. Pessoal com ele, tá. Mas comunique-se, fale. Mesmo que você não tenha tido essa habilidade ou esse comportamento, essa cultura de conversar na sua família, sente e converse porque isso é muito importante. Valeu? E a terceira dica é muito importante, que é o seguinte, estabeleça limites claros pra o seu filho. Obviamente, de acordo com a idade dele, explique as razões por trás desses limites. Seja consistente na hora de cobrar os limites, tá. Então, limites pra horário de acordar, horário de dormir, horário de tempo de tela, né, pra estudar. Sem limites, com certeza você vai prejudicar muito o seu filho. Lá a sua relação vai se tornar cada vez mais conflituosa, né, e criança precisa de limites. Eles perdem limites, né. Ficam, às vezes, clamando ali, quebrando tudo, pra que você pare e fale, chega! Dica, né, dá um limite. Então, dar limites é essencial pra que você construa o seu filho, pra que ele se torne um adulto responsável, e pra que ele mande trabalho pra sociedade, tá. E a quarta dica é o seguinte, não basta amar o seu filho. Você precisa demonstrar esse amor, carinho, afeto, tá. Apoio incondicional, então, abrace mesmo, beije. Às vezes tem isso com, né, entre o pai e o filho homem. Sobretudo quando é o filho homem, de aquela coisa de, não, me abraça e não tenho muito beijo. Aquela coisa bem machista, bem boba, né, que a gente sabe que existe ainda. Então, deixa de bobagem. Se você foi criado assim, né, só na base do tapa, procure fazer diferente. Abraça seu filho, beije ele, diga o quanto que você ama todos os dias, sempre que você tiver a oportunidade, tá. Faça disso um hábito e demonstre que você o apoia incondicionalmente. Isso é muito importante. O amor é o maior nutriente, né. É uma coisa que se você... Você pode exagerar até que não vai fazer mal ao seu filho. Então, é isso. Demonstre afeto, carinho, abraço, beijo. Isso nunca é demais, tá bom? Quinta dica, não tem pra onde correr. O discurso até convence, mas o exemplo, ele arrasta. Então, seja um exemplo pra o seu filho, né, não adianta você só ficar fazendo discurso se você não dá exemplo. Seja coerente entre o que você fala e o que você faz, porque o seu filho, ele vai copiar tudo que você é. Como você fala, suas atitudes. Se você joga papel no lixo, no chão ali, não joga no lixo, ele vai copiar isso. Se você é uma pessoa grosseira, grita com as pessoas, ele também vai copiar isso. Ele vai copiar tudo que é bom e que é ruim. Então, procure ser um exemplo. Isso, inclusive, foi uma das coisas que mais me motivou a buscar terapia, ajuda, de me tornar uma pessoa melhor, de estar sempre me aperfeiçoando, tentando ser uma pessoa mais compreensiva, tolerante, né? Então, é isso. Seja exemplo, tá? Seja coerente, porque o exemplo é tudo na vida. Sexta dica. Essa dica é uma das dicas que eu confesso que eu tenho mais dificuldade, tá? Mas que eu me esforço. Minha esposa me ajuda muito nesse sentido, que é participe, esteja presente na educação do seu filho. Então, ajude ele no dever de casa. Eu ajudo muito na parte aqui das matérias de biologia, geografia, química, né? Que eu sou bom. E a mãe já vai mais ali pra português, ou ajuda no inglês, enfim, em outras matérias. A gente se divide. Mas é importante a gente acompanhar a educação dos nossos filhos, saber como estar na escola, participar das atividades escolares, tá? Isso é muito importante. Não é fiscalizar. É também, né? Mas é participar, sabe? Tá precisando de ajuda e tal. Ver como é que ele tá indo na escola, né? Então, esse apoio é muito importante. Sétima dica é o seguinte. Encoraje a independência do seu filho, né? Permita que ele desenvolva habilidades de autonomia. Encoraje ele a tomar algumas decisões, proporcionais à idade, é claro, pra que ele assuma algumas pequenas responsabilidades. A autonomia é muito importante. Já começa ali na introdução alimentar, né? Você deixando o seu filho pegar a comida com a mão, né? A partir do momento que ele desenvolve essa habilidade, deixar ele pegar a comida, botar na boca, né? Como se ele vai errar, assim, vai lá todo. Mas vê se ele tem autonomia de pegar a comida e levar até a boca. Na hora que ele tá começando a andar também, os especialistas falam isso. Não vai colocar um andador pra seu filho pra facilitar a vida pra ele. Não. Deixa que ele levante sozinho, né? Todo... Seguindo todas as etapas, né? De engatinhar, depois ficar de joelho, levantar, sentar, se cair. Não ajuda ele a levantar. Obviamente, já tenha bom senso, mas deixa ele levantar sozinho, né? A gente não pode facilitar o processo nesse início. Obviamente que tem que ter um bom senso, né? Você não vai deixar seu filho chorando no chão ali ou num perrengue, passando um perrengue, mas é muito importante isso. Pelo menos na minha concepção. Fazer com que nossos filhos desenvolvam independência, autonomia. Essas habilidades são muito interessantes pra que ele não fique dependente de ninguém e que depois acabe não ficando tudo nas suas costas, né? Essas pequenas autonomias e ele assumir responsabilidades de ó, seu dinheiro aqui por mês é esse. E ajudar ele também a ter essa saúde financeira. Então, cada idade tem... A gente vai cobrando um pouquinho, né? Mas encorajar a independência é algo extremamente benéfico. Oitava dica é... Esteja atento à saúde física e emocional do seu filho. Então, promova ali atividade física. Sempre convidando. Ah, vamos ali andar de bicicleta. Vamos no parque. Vamos pra praia. Vamos pro pão do mato. Ao invés de cair no sol pra shopping. Procure saber o que o seu filho tá comendo na escola. Procure mandar um lanche e garantir uma alimentação bacana, adequada. Manda um lanche legal pra ele. Vê se ele tá comendo o que você tá mandando. Às vezes ele não tem a consciência. Então tá comendo na cantina um monte de bala de porcaria, né? Tem que dar os limites. Não pode dar muito dinheiro na mão da criança porque ele acaba comendo um monte de porqueira, né? Infelizmente, a gente não tem muito esse controle nas escolas ainda. Também não pode dar tanta liberdade de escolha porque as crianças não têm muita noção. Acabam sendo influenciadas, né? Pela indústria, pelas marcas, enfim, de fast food, ultraprocessados. Então é isso, ok? A nona dica já é parecida com a primeira, né? Que eu falei que a primeira era estar presente. A nona é esteja presente nos eventos que o seu filho participa. Seja uma competição, de natação, se ele for um atleta. Eu lembro que quando eu era atleta, minha mãe sempre estava lá nas competições, né? Então quando eu subia no bloco, que eu ia pular na piscina, eu sempre ouvia o grito dela, vai, meu filho! Isso me fortalecia, né? Então, seja uma apresentação de música, seja de karatê, né? Uma competição, um evento esportivo. Qualquer coisa que o seu filho participe, né? Esteja presente porque isso faz toda a diferença, né? Deixar a criança se torna mais segura, saber que o pai e a mãe estão ali é algo muito confortante e muito encorajador. Então, não basta estar presente e disponível, mas dentro de casa e também fora de casa nos eventos. Se prepare, né? Se você acha que sua agenda está cheia aí já, vai precisar renunciar um pouco de tempo para estar presente na agenda do seu filho também, viu? É, meu irmão, não é brincadeira não. E a décima dica, décima e última. Última não, né? Eu teria aqui mais 40 para poder falar para vocês, mas para o vídeo não ficar muito longo. A última dica é o seguinte, seja paciente, ó. Um Buda. E compreensivo. Isso é muito importante. Lembra que eu falei no início que quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe? Então, calma. Tenha calma. Seja paciente porque é uma novidade na sua vida. Você nunca imaginou, né? Como é que é ser pai. A gente só sabe na prática, né? Quando pousa no nosso colo. Então, é isso. Seja muito compreensivo, paciente. Esse é o meu maior desafio. Eu sou um pouco impaciente, confesso. E estou buscando esse melhoramento, vamos dizer assim. Para que eu me torne mais paciente, mais compreensivo, né? Para que eu não saia do meu eixo. E isso é muito importante, porque você acaba também sendo exemplo. Se você é uma pessoa estourada, impaciente, provavelmente seu filho vai ser também um pouco assim. Ok? Então, pessoal, é isso. Antes de mais nada, para você que ficou até aqui no final, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você curte esse conteúdo, dá essa moral para o papai. Curte, deixa o like, compartilha também com os papais aí de primeira viagem ou futuros papais, tá bom? Esse é um pouquinho da... Assim, um resuminho, né? Do que eu acho que é mais importante e que um pai precisa ter. A paternidade é algo extraordinário que me fez... Que me tornou, né? E me faz ser uma pessoa melhor. Enfim, eu acho que vocês vão sentir isso aí à medida que as coisas vão acontecendo, tá? A gente amadurece, a gente evolui, a gente aprende e a gente sente o amor verdadeiro, o amor que a gente não conhece. Se você não tem filho ainda, você não conhece o que é o amor por um filho, um amor verdadeiro, um amor sem limites, né? Um amor que transborda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui, tá bom? Comenta aqui se você gostou, o que você sugere, ou os próximos conteúdos aqui para o canal. Valeu! Aproveitar, desejar um ótimo... Um Feliz Dia dos Pais para todos os papais, para todas as mamães que são pais também, ok? E é isso aí. Um beijo! E é isso aí.